CEPI de Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, o podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Estamos no ar com mais um episódio do podcast A Matemática do Cérebro. Eu sou Thaís Maia Carvalho, jornalista e membro da equipe de difusão científica do Neuromate e eu sou apresentadora da segunda temporada deste podcast. Nesse episódio nós vamos falar sobre um assunto central nas pesquisas desenvolvidas pelo Neuromate, que é como o cérebro faz predições. Esse é um tema que está presente a todo momento nas nossas vidas, mesmo que a gente não perceba, porque o cérebro está sempre tendo que analisar aquilo que está acontecendo ao seu redor para então poder reagir da melhor forma de acordo com a situação. Para falar sobre esse tema, nós temos como convidados a Cláudia Domingues Vargas, que é bióloga, professora de neurobiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe dos laboratórios de biologia e movimento de neurociência e reabilitação. E também o Marco Dimas Gubitoso, que é físico, professor de ciência da computação no IMIUSP e também mágico nas horas vagas. Os dois são pesquisadores do Neuromate e vão nos contar como o cérebro identifica estruturas e, a partir disso, consegue fazer predições. Cláudia, minha primeira pergunta vai para você e ela é o que significa dizer que o cérebro faz predições. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a ideia é que predições ou previsões, né, é que nós estamos continuamente criando, a partir do nosso modelo de mundo, né, a partir da nossa experiência anterior, uma antecipação, né, de um próximo evento, da ocorrência de um próximo evento. Essa seria a ideia principal, né, predições ou previsões, né, são sinônimos nesse caso, né. E você tem algum exemplo do cérebro fazendo essas predições? Sim. Então, vamos imaginar que a gente está parado num sinal de trânsito e se preparando para atravessar uma rua. Então, a gente pode pensar que o sinal está fechado, a gente quer calcular o próximo momento em que a gente vai se deslocar, dependendo da distância do carro, se tem algum transeunte que atrapalha a nossa passagem. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né, ou tem que ser estimado para a gente decidir o momento em que a gente vai começar a se mover, né, e a velocidade com que a gente vai se mover. Então, esses parâmetros, eles vão ser estimados, né, ou vão entrar na nossa predição, vão entrar no nosso cálculo, com base na nossa experiência anterior e em relação àquele contexto específico. Gubi, você tem algum outro exemplo de como o cérebro faz essas predições no nosso cotidiano? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estejam ouvindo ou reouvindo o podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou Marco Gubitoso. Estou aqui, junto com a Cláudia, para falar um pouco sobre a mágica e o cérebro e as previsões. O cérebro faz previsões o tempo todo, né? Se você abre a geladeira, você espera que tenha alguma coisa gelada lá dentro. Tem um exemplo mais interessante, talvez, que você pega um esporte, um exemplo que eu gosto de citar, um jogo de basquete. Um jogador, ele está se mexendo e, de repente, ele vira para a cesta e arremessa. Presta bem atenção na complexidade desse movimento. Ele tem que desviar do adversário, ele tem que calcular a distância dele até a cesta e tem que colocar a força certa e a direção certa na bola para que a bola entre. Então, ele está fazendo um cálculo tremendo, uma predição da trajetória da bola para conseguir fazer aquele arremesso. Isso acontece automaticamente, às vezes, até sem o próprio jogador perceber, né? Esse é um exemplo mais, até mais sutil. Mas a gente faz isso o tempo todo. É interessante o seu comentário, Gubi. Tem um trabalho muito bonito, que foi publicado uns 10 anos atrás, com jogadores de basquete, o treinês, jovens jogadores e jogadores experientes, e eles ficavam observando, né? Uma sequência de cestas sendo realizadas, então, por outros jogadores, né? Por jogadores profissionais. E os jogadores profissionais, os experts, né? Eles sabiam se aquela cesta ia ser bem sucedida ou não, apenas observando a posição relativa da mão e como que a bola era lançada, né? A fase inicial do lançar a bola para a cesta. Então, é interessante, né? Porque casa muito bem com essa ideia, né? De que nós aprimoramos os nossos repertórios a partir da nossa experiência e utilizamos esses repertórios para fazer predições, não só sobre nós mesmos, mas também sobre os outros, né? Sobre a execução, a realização do movimento de outra pessoa, né? Então, é bem legal isso, né? Eu vou até aproveitar o gancho para falar sobre uma coisa que eu acho que vai ser importante. Esse nosso aprendizado, essa coleção de experiências e estudos que nós temos, que informam o nosso conhecimento, que ajudam a fazer predições, na verdade, dizem como é que nós reagimos e como nós esperamos que as coisas aconteçam em relação ao que está no nosso entorno. Isso tem papel fundamental, inclusive na sobrevivência. Isso é chamado, em psicologia, de sistema de crenças. Um sistema de crenças dá a impressão que alguma coisa é sobre religião? Não. É isso. Teu sistema de crenças diz que as suas previsões estão de acordo com aquilo que você está observando, baseado no conjunto de experiências anteriores. É por aí. Eu acho que essas coisas se encaixam todas. Gubi, você falou dessa questão da sobrevivência e se a gente pensar a partir de um ponto de vista mais darwiniano, essa questão do cérebro de fazer predições é uma ferramenta de sobrevivência que evoluiu conforme o tempo, certo? É, eu acho que a gente pode colocar isso. Esse é um exemplo que não é meu, mas eu achei interessante. Esse exemplo foi o professor Everton Zangari, só para dar o crédito. Imagine um caçador-coletor lá na pré-história. Está lá tentando catar suas frutas e você ouve um barulho num arbusto. Você tem que identificar o que está lá. Você pode tentar fazer uma predição. Ah, o que tem lá pode ser um vento ou pode ser um tigre faminto. Então, saber identificar o que é um barulho, a causa daquele barulho, prever se aquilo é inofensivo ou não, é a questão de você levar suas frutinhas para casa para comer depois ou ser devorado ali na hora, dali a pouco, né? Então, é uma questão essencial de sobrevivência, você conseguir interpretar os sinais corretamente. Numa luta, numa guerra, por exemplo, a Cláudia falou de prever o movimento com a mão. Se o cara virar a espada de um certo jeito, você tem que saber se defender. É uma situação parecida. É uma questão realmente de sobrevivência. E aqueles que souberam prever melhor, sobreviveram. Então, nosso cérebro é treinado desde o início da humanidade a fazer predições corretas. E ele detesta estar errado. É, isso está presente desde que os primeiros seres vivos começaram a se mover e ter interações com o ambiente, né? E guardar alguma memória das experiências que eles tiveram naquele ambiente, né? Seja uma memória ao nível individual ou seja essa memória ao nível da espécie, né? Como experiência coletiva. Sim, sim. Interessante, sim. Bem observado. É isso mesmo. Então, a gente pode dizer que o cérebro cria essa memória, faz essa identificação de estruturas, né? E a partir disso ele consegue reagir em uma determinada situação, correto? Esse é um dos modelos. A Cláudia pode me corrigir. Esse é um dos modelos, né? Uma das ideias é que o cérebro funciona quase como um computador nesse sentido, que ele tem as condições. Se isso acontece, a reação é essa. Se aquilo acontece, a reação é aquela outra. Isso fica armazenado de uma forma complexa, lá na estrutura neuronal, e o cérebro, no fundo, para certas situações, né? Situações de risco e tal, reagiria dessa forma. Mas é isso. O aprendizado é você ter o acúmulo das experiências e adaptar, né? Continuamente se adaptar para tomar as atitudes corretas ou as mais convenientes. É isso, Cláudia? Isso, Gubi. Isso mesmo. Isso é um campo ativo de pesquisa hoje, né? Essa ideia de que a gente está trabalhando com múltiplas possibilidades, né? Com múltiplos modelos de mundo. Aqueles mais prováveis, outros menos prováveis, baseados na nossa experiência anterior e no contexto atual, né? E aí, dentro desse leque de possibilidades, a gente vai selecionar ou escolher o mais adequado, o mais provável, né? Então, essa seria a proposta, né? É, isso é uma coisa que tem andamento, né? Uma pesquisa, um dos modelos possíveis, mas é por aí, mais ou menos, a linha geral é por aí. Gubi, você é mágico nas horas vagas, né? Então, eu queria saber como que a mágica tem relação com o cérebro fazer predições. Então, como eu falei, eu puxei o gancho agora há pouco, já estava prevendo essa pergunta. Eu falei, nós temos, todos nós temos esse sistema de crenças, que é a nossa experiência, mais ou menos, ajudando a ditar aquilo que nós esperamos. O efeito mágico, essencialmente, é uma quebra do sistema de crenças. Você espera que alguma coisa aconteça de um certo jeito e o mágico faz acontecer de outra. Isso gera uma surpresa, que no objetivo da mágica é gerar um fascínio. Opa, tem um negócio que não era para acontecer, eu estou vendo uma coisa maravilhosa, fantástica acontecendo. Essa sensação do fantástico é o objetivo da mágica. E a sensação do fantástico é dada pela quebra do sistema de crenças. Uma moeda não pode atravessar uma carta e, de repente, ela atravessa. Pera um pouquinho, isso não existe. Você nunca viu uma moeda atravessando uma carta e você sabe, por uma série de experiências que você teve, que é impossível a moeda atravessar a carta. No entanto, você vê aquilo acontecendo na sua frente. Uau! É isso que produz o efeito mágico. Aí está a primeira ponte. Isso. Seria a quebra da expectativa da ocorrência de um determinado evento. Dentro do seu modelo de mundo, o que o Gubi chamou de sistema de crenças, você espera que certa coisa aconteça de uma certa maneira. Só que o mágico vai fazer com que você perca aquelas pistas. Não é, Gubi? Explica aí um pouquinho melhor. Perfeito. Uma frase famosa. Onde é que acontece a mágica? Acontece... Na mão do mágico? Acontece no palco? Acontece no aparelho, na coisa que ele está usando? Não. A mágica acontece na mente do espectador. Aliás, até esse nome, né? Espectador é aquele que espera alguma coisa. Na verdade, acho que a etimologia correta é aquele que observa. Mas na mágica, dá para pensar nisso. Você espera que alguma coisa aconteça e acontece a outra. Então, o mágico, ele tenta conduzir o cérebro, a mente do espectador, para esperar que uma certa coisa aconteça e aí mostra alguma coisa diferente. E quanto mais natural for do que o espectador espera, maior a surpresa no final. A mágica de alto nível, ela brinca com as expectativas. Tem uma história do mágico René Lavan que tem a ver com isso que você comentou agora, né, Gubi? Eu vou contar muito rapidamente o René Lavan, a história dele. O René Lavan foi um mágico argentino absolutamente maravilhoso. Ele era um poeta, um filósofo. E ele era destro, mas com, acho que, sete ou nove anos, ele sofreu um acidente de trem e ele perdeu o braço direito. Ele era destro. Ele teve que se retreinar. Olha a plasticidade aí, Cláudia. Ele teve que se retreinar para fazer tudo com a mão esquerda. Ele virou um cartomago, um manipulador, assim, sempre contando histórias. A história dele que conduz, no sentido que a gente está falando, e ele, com o tempo, colocou toda a movimentação, todos os passes, todos os movimentos especiais, acabaram indo para a memória implícita, para aquela memória inconsciente. A gente chama de memória muscular, não é muscular, é uma memória que você não, ela não é, ela não está explicitada. Você faz como andar de bicicleta, você não tem que pensar nos movimentos, já fica automático. E, no caso dele, todos os passes ficaram automáticos. Quando ele estava com 70 e tantos anos, eu assisti a uma palestra dele, uma palestra em que ele falava sobre essas coisas todas, não era um show, era uma palestra mesmo, que ele comentava, né, olha, eu sou muito grato às cartas, porque elas me levaram para o mundo inteiro, e de tanto fazer eu já não lembro mais como eu faço, eu simplesmente faço. e, para mim, é uma alegria, porque, depois de 70 anos, eu posso apreciar a minha própria mágica, porque as coisas acontecem sem que eu entenda porquê. Faz automático. Eu achei lindo isso, mas mostra um pouco essa ideia. Até para ele, o sistema de crenças é violado. É o sonho de qualquer mágico, né? É, um pouco romantizado, né? Mas é lindo, muito lindo. Isso é romantizado, eu falei, ele é um poeta, ele é um poeta. Não, eu não perderia um braço para ter essa sensação. É, com certeza. Então, essa ideia que você traz, né, Gubi, essa ideia da inferência inconsciente, é uma ideia já antiga, né, uma ideia do final do século XIX, né? Foi uma ideia que o Von Helmholtz trouxe para a ciência, ele era físico, como você, né? E ele propôs, então, que o nosso cérebro estaria continuamente fazendo inferências que eram inconscientes, né? E que ele faria uma estimativa, né? Uma... estaria estimando a probabilidade de ocorrência desses eventos, né? Então, ele, de alguma maneira, foi o precursor dessa ideia contemporânea, né? De que a gente seleciona com base em futuros possíveis qual que é o mais provável, né? Então, isso é bem interessante, né? É a base do Neuromate, né? O cérebro é uma máquina de inferência estatística. Sim, isso. E também, né, de alguma maneira, nós assumimos que o participante dos nossos experimentos também é um cientista estatístico, no sentido de que ele está continuamente fazendo estimativas sobre ocorrências de eventos, né? E a gente está interessado justamente em investigar as assinaturas neurais associadas com esses mecanismos de aprendizado, né? Dessas sequências de eventos estruturadas, né? Nós até brincamos que justamente essas assinaturas, né? Essa estrutura é que o mágico tenta apagar, não é? Ah, não tenha dúvida. Em apresentações mais sofisticadas, existe uma quarta fase. Depois que a pessoa assistiu o efeito, ela não conseguiu reconstruir todos os passos. Ela esqueceu os passos importantes, onde um certo movimento foi feito. La trampa, né? O truque foi feito. A pessoa tem que esquecer isso. Ou não conseguir lembrar. E assim, ela não consegue reconstruir o número. Ah, ele deve em tal momento ter trocado tal coisa. Não, mas não pode ter trocado, porque nunca se tivesse trocado teria que aparecer tal coisa. Só que isso some da memória. Então existe essa tentativa de manipulação da memória, por alguns mágicos e em alguns números sofisticados. Nos dois sentidos. Para que o espectador não lembre de tudo, ou para que o espectador lembre de pontos-chaves, de modo a reforçar a intensidade do efeito. Então existe esse trabalho todo, que é talvez... É isso que você não aprende buscando como é que se faz mágica no YouTube. Ninguém consegue ensinar isso no YouTube. Se quiser aprender mágica, faça um curso decente. Ou busque livros decentes. Mas é isso, pessoal. Muito interessante. Cláudia, você falou um pouco sobre os voluntários que fazem os experimentos. Então eu queria te perguntar se existe algum experimento específico que mostre que o cérebro realmente faz essas predições. Então, Thais, existe um conjunto de experimentos a partir dos anos 70, que são experimentos clássicos, onde você apresenta estímulos. Em geral, são estímulos auditivos, mas também se observa com estímulos visuais. Você registra a atividade eletroencefalográfica de um participante e apresenta esses estímulos. E para cada estímulo, a gente observa no sinal do EEG uma pequena flutuação da atividade cerebral, em torno de 150 milissegundos depois da apresentação daquele estímulo. Então se você utiliza sempre o mesmo estímulo, um tom, por exemplo, Tó, 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 e de repente TÁ, e olha no sinal do EEG, esse estímulo que eu vou chamar de desviante, ele produz no sinal de EEG uma resposta distinta daquela que estava associada com o estímulo regular, aquele comum, o estándar. Então isso foi interpretado como uma quebra de expectativa da ocorrência de um evento que era esperado pelo participante. Foi a primeira evidência de que era possível medir essa quebra de expectativa, ou é a primeira evidência de que o cérebro estava esperando, estava estimando um próximo evento com uma certa característica. Foi um evento mágico. Um evento mágico, exatamente, Gobi. Mas esses experimentos, em geral, eles trabalham com sequências que são de eventos independentes, ou seja, para cada passo você sorteia uma moeda e decide, cara ou coroa, qual vai ser, se ele vai ser comum ou se ele vai ser o desviante. Ou então você faz uma sequência de eventos regular e apresenta um desviante de uma maneira inesperada para o participante. O que a gente está trabalhando no neuromática é com a ideia de que o cérebro é capaz de codificar a estrutura de uma sequência de eventos. Quer dizer, ele vai aprender essa estrutura e vai armazenar essa estrutura na atividade cerebral, na forma de uma memória, essa é a nossa conjectura. E essa estrutura pode ser recuperada no sinal de EG. O que nós fazemos é utilizar um objeto matemático, que é chamado árvore de contexto, para apresentar uma sequência que tem irregularidades e tem algumas variabilidades para o voluntário e registrar a atividade eletroencefalográfica do participante durante a apresentação dessa sequência. E a nossa pergunta é, é possível recuperar no sinal de EG a estrutura daquela sequência de eventos originada pelaquela fonte? Então, essa é a nossa proposta. E os nossos resultados apontam nessa direção. E aí tem um segundo conjunto de experimentos bem interessante, que é a adaptação dessa proposta, só que agora o participante joga um jogo, chamado jogo do goleiro. Gubi, você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu posso descrever rapidamente o jogo do goleiro. Foi desenvolvido exatamente para esses experimentos, acho que foi o Antônio que projetou o jogo, pelo que eu entendo, né, Cláudia? Ele propôs esse jogo, ele foi implementado, e hoje nós temos um jogo já numa fase um pouquinho mais sofisticada. Mas basicamente é isso. É um jogo que você pode jogar na internet, no celular, no tablet. O jogador é um goleiro. Existe um cobrador de pênalti, ele pode chutar a bola ou no lado direito ou no centro ou do lado esquerdo do gol. O goleiro tem que tentar adivinhar para que lado vai. E aí, como a Cláudia falou, você pode ter uma sequência regular e bem determinística. Então, por exemplo, joga no centro, no centro, depois na direita. Centro, centro, depois na direita, e uma vez na esquerda. Centro, centro, direto, centro, centro, direto, uma vez na esquerda, por exemplo. E repete isso. Essa é uma sequência que, se você joga um pouco, é fácil aprender. Às vezes. Mas você pode fazer com que essa sequência seja estocástica, no sentido, por exemplo, centro, direita, direita, esquerda. Centro, direita, direita, esquerda. Centro, esquerda, esquerda, direita. Troca, de vez em quando, a sequência. Ou um dos chutes muda. Esse é o elemento de surpresa. Esse é o desviante que a Cláudia falou. A sequência de chutes segue uma estrutura, uma árvore de contexto. E quem joga, quem faz o goleiro, tem que tentar defender o maior número de pênaltis. Para isso, é interessante que ele armazene ou que ele descubra, pelo menos, aproximadamente, qual é a estrutura do chutes. É uma situação parecida com as dos sons. Só que é um jogo. E você pode jogar várias vezes. Ganha uns prêmios, algumas coisas. E é uma coisa que você pode jogar em absolutamente qualquer lugar. O celular vai lá e joga. Se for fazer uma avaliação de um participante para alguma coisa, se a pessoa estiver hospitalizada, você faz emberda de leito isso. Se você quiser fazer um experimento com várias pessoas, você põe os microchamas, como nós já fizemos, né, Cláudia? E põe para jogar e coleta vários dados. E aí, com uma análise estatística em cima, a gente consegue fazer esse levantamento. Com a EEG também. A base do jogo de goleiro é exatamente essa. Está disponível. Não sai do neuromate. Pode entrar e jogar, se alguém quiser. Bom, vocês falaram dessas contribuições da matemática para o estudo do cérebro. Na verdade, neuromate é uma intersecção dessas áreas, né, da biologia e da matemática. Então, eu queria saber quais são as ferramentas matemáticas que ajudam a mostrar que o cérebro faz essas predições. Bom, aí tem um monte. Então, a mesma coisa que o cérebro está fazendo, a gente está fazendo com relação ao cérebro. Nós tentamos ali construir modelos que tentam reproduzir como é que o cérebro colocou. Qual é a árvore de contextos que o cérebro armazena? Se é que o cérebro armazena uma árvore de contextos, pode ser que ele armazene uma outra estrutura que seja equivalente a uma árvore de contextos. A gente não sabe qual é. Então, temos que planejar experimentos para conseguir distinguir. E aí você vê se há significância, se o que o nosso modelo matemático prevê está de acordo com o cérebro e assim por diante. Então, depende do caso. Eu posso falar sobre um caso específico. No Parkinson, nós falamos que tem conhecimento explícito e implícito. O Parkinson prejudica a memória implícita. Então, é possível fazer um modelo de competição, um modelo matemático que vê o número de acertos pela memória explícita e memória implícita. e aí vê, tentar fazer o ajuste desse modelo com os participantes. E aí dá para tentar estimar quanto da memória implícita que está comprometida. Isso dá uma avaliação de Parkinson, por exemplo. E assim para outras coisas. No caso, acho que a Cláudia pode falar melhor do que eu, no caso do plexo brachial, também a influência da lateralidade, né? Se é o braço direito, o braço esquerdo. uma coisa parecida. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Então, Gobi, é interessante você trazer o Parkinson, né? Você pode imaginar que o processo de adoecimento, o que está acontecendo justamente é que esse armazenamento dessa memória implícita, ele está afetado, né? De alguma maneira. Ou está comprometido, né? Isso. E é isso que a gente quer inferir, né? A gente está assumindo que essa patologia afete, de alguma maneira, esse modo, né? De consolidação dessa memória, vamos colocar assim, né? Da memória implícita, né? No plexo brachial, a gente pensa também, né? Que existe uma memória sensório-motora que foi comprometida pela lesão na periferia, né? Então, a nossa expectativa é poder recuperar, né? Utilizando o jogo do goleiro, o modo como essa memória sensório-motora está comprometida, né? Então, seria também um instrumento de avaliação desse comprometimento, vamos colocar assim, né? Nesse sentido, né? A gente está criando uma analogia entre o que é comum, né? A essas alterações da memória implícita no Parkinson, né? Quer dizer, a dificuldade de armazenar uma informação relativa à produção do movimento, à sequência temporal do movimento, né? Então, eu quero crer que esse armazenamento da memória sensório-motora, né? Novo plexo-braquial está afetado também. Seria interessante poder mostrar aqui. Sim, sim. Não é só um comprometimento periférico, mas tem uma mudança, né? No modo de operar do sistema a nível central. Então, essa que seria a ideia. É interessante que pode ser não só no armazenamento, como na recuperação, né? Pode ser com o armazenamento de alguém, mas você não consiga recuperar direito, né? Sim, sim. Porque algum outro evento bloqueia. Claro. Interessante, né? Sim. Nós somos muito suspeitos para falar, mas a área é fascinante. Cláudio, para quem não sabe, né? O plexo-braquial é um conjunto de nervos que conectam os braços ao cérebro. E quando você tem uma lesão nesses nervos, há um comprometimento da sensibilidade e da movimentação do braço. E é interessante também falar que 80% das lesões no plexo-braquial são decorrentes de quedas de motocicleta. As perguntas que eu tinha eram essas, mas tem alguma coisa que vocês acham que seja importante ou interessante de colocar e que não foi comentado? É, durante a nossa última conversa, né? A gente teve essa ideia de um novo experimento, né, Gubi? Nós pensamos como é que a gente poderia bolar um experimento que tivesse o efeito da mágica, né? Quer dizer, no fundo, já criar uma certa aleatoriedade na sequência de estímulos é parecido com uma mágica, né? Porque gera uma incerteza no armazenamento dessa informação, né? Mas a gente pode tentar controlar isso um pouco mais, né, Gubi? E pensar como é que você pode criar interferências mais interessantes dentro da ideia do modelo do mundo, né? Colocar a pessoa num outro contexto, né? Poderia ser... É, tem uma coisa que se faz em mágica que é aquilo que eu falei, existem momentos, a gente fala de hotbit e offbit. Na mágica, quando acontece alguma coisa impactante, as pessoas têm aquele nível de surpresa, ah, Cláudia, talvez você possa comentar sobre isso. A pessoa tem um nível de surpresa e logo após esse nível de surpresa, existe um relaxamento, porque você tem aquele consumo nossa, aí você relaxa. Nesse relaxamento é onde você pode fazer as coisas que as pessoas não vão guardar. Enquanto as pessoas estão no nível de offbeat, relaxando, você tira o elefante do pau. Então, talvez uma coisa dessas. No meio do jogo aparecer alguma coisa de surpresa e provavelmente a próxima reação não vai ser guardada. Não sei, está em aberto, é por isso que a gente pode pensar em fazer um experimento. É, isso já está um pouco em andamento, no sentido de que a gente introduz uma surpresa, e como que a pessoa responde depois, o pior da sequência. É por isso que a área é fascinante, a gente sempre consegue achar desdobramentos o tempo todo. É uma coisa que está florescendo. Sim, com certeza. Um último comentário, quem que faz a predição, é o mágico ou o cérebro durante um número de mágica? Na verdade, pelo que a gente viu, são as duas coisas. O mágico fala que vai fazer uma predição que viola as possíveis predições do cérebro. A diferença é que o mágico usa um truque. Se algum mágico falar que faz previsão de verdade, ele não é mágico, é charlatão. Toma cuidado. Mas o cérebro faz as predições dele. Então, no certo sentido, é um jogo entre os dois mundos. Muito interessante, Gubi. A outra coisa que eu queria comentar, Gubi, é a nossa suscetibilidade, né? Ah, sim. Isso é muito impressionante também, né? Quer dizer, como essa memória da experiência pode ser recontada de outra maneira, né? E isso, às vezes, até um pouco assustador, né? Sem dúvida. Nós somos suscetíveis, porque o cérebro é especialista em fazer tradições. E pelas razões que a gente falou na hora lá dos caçadores-coletores, o cérebro detesta estar errado. Então, ele vai fazer de tudo para que aquela predição seja verdadeira, aquela profecia autocomprida. Então, só citando mágica mais uma vez, muitas vezes você faz um número de mágica, quando a pessoa que assistiu o número vai contar para outra, ela vai contar um número maior ainda. Por quê? Na cabeça dela ela fala o seguinte, se aquele cara conseguiu me enganar é porque ele é muito bom e fez um negócio muito mais poderoso. E isso acontece, e é por isso que tantos charlatões estão por aí, por isso que tantas fake news, por isso que tantas correntes de crenças falsas, crenças de grupos aparecem em todos os lados, porque nós estamos suscetíveis a isso. Um exemplo interessantíssimo é placebo. Você dá uma pílula de açúcar e a pessoa melhora. Quando feitos experimentos a pessoa chegou para o paciente e falou, olha, isso aqui é placebo, mas pode tomar que funciona. O médico falou que é placebo e funcionou, porque no fundo é só crença. É, mas você tocou num ponto muito importante que é a questão das fake news, quer dizer, o fato de que as pessoas vão sendo expostas ao mundo tão peculiar, com certas características, é uma espécie de mágica, não é, Gubi? Você vai criando um mundo à parte ali para a pessoa e ela passa a acreditar naquele modelo. Eu só vou distinguir imagem de ser natanismo aí, tá? Tá bom. Mas é a predição. Está de acordo com as suas crenças, você reforça. Isso se chama viés de confirmação, é um fenômeno conhecido em psicologia. É interessante. Talvez seja mais custoso para o cérebro mudar de opinião do que perseverar na opinião que ele já tem. Certo. Mas também é moldável, é moldável, sim. Somos sugestionáveis, veja hipnose, veja propaganda e veja todo o resto que a gente está sujeito por aí. Gubi, qual é o tipo de mágica que você gosta mais de fazer? A maior parte do tempo eu faço o caso da magia porque é mais fácil carregar um baralho do que um. Mas o meu estilo é a mágica que contenha alguma mensagem, alguma história, alguma coisa. Eu gosto de fazer mágica, mais para adolescente e adulto porque eu busco descrever alguma outra coisa. Eu desenvolvi um número agora com pêndulos para dar a impressão que alguma coisa está movendo o pêndulo e não pode ser um mágico. Eu tenho uma outra que uma chave se mexe na mão e tem uma história que eu li num livro em que fala de uma menininha que morreu e o dono da chave morre e eu estou com a chave lá jogando em cima da mesa o tempo todo e no final eu falo puxa vida, eu não sei onde ele está mas até hoje eu acho que ele tenta abrir a porta da casa onde a irmã dele morreu. Eu falo isso a chave está na minha mão e a chave começa a virar sozinha. Já provoquei gritos de terror em quem estava assistindo. Mas é aquele negócio a história é comovente as pessoas se ligam com a história então você cria esse gancho e não acontece nada na história toda mas no final a chave vira sozinha. Então não é a chave não é o mágico o protagonista é o fantasma do cara que morreu que está ali na hora. Não é o fantasma é um truque mas não tem como você está tão envolvido que a conexão aconteceu e o efeito de surpresa é bacana é interessante é um dos números que mais me pedem para fazer hoje em dia. Gostei gostaria de ver esse número aí parece interessante. Com prazer. Muito obrigada Cláudia obrigada Gubi por participarem desse nosso podcast. Obrigada Thaís pelo convite um prazer Gubi como sempre muito prazeroso conversar com você. Igualmente Thaís muito obrigado pelo convite Eduardo Giovana obrigado o nosso podcast fica por aqui fique atento às redes sociais do Neuromate para saber mais informações sobre as nossas pesquisas em andamento e até o próximo podcast. A matemática do cérebro Apresentação Thaís Maia Carvalho Direção Eduardo Vicente Realização Cepide Neuromate Um projeto da FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo A Música A Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL